PADAROLA! ARARA! Olha o carro, olha o carro! Olha o carro, olha o carro! Levanta a poeira! Olha o chevetão, olha! Agora eu sofri da puta pra levantar a poeira! Olha a poeira! Ô Carmin! Coffe, coffe! O chefe tem o pinheiro, mano! Ele pegando um lixo? O cidadão não tem o que fazer! Agora a gente... É uma bota, é uma bota! A botina do Chico Bento, mano! Vou poeira no meu olho, filha da puta! Olha que bundinha certa! Cadê a peluta? O cara põe a bota! Tá vendo um negro em uma bici? Ele é negro e... Negro? Ele está usando negro! E é negro! Acho que ele vai roubar a câmera! Agora eu vou acertar a puma com esta pedra! Será que pode desmaiar? Aaaaaaah! E aí, aí! Perê! 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 A gente tem 5 animais! A gente vai chegar enfiando o PEC Não tem a numeração dos periquitos dele, né? É isso! Não tem a cadeada dos pernias dele! Não tem a numeração do IBAM, né? Ele não paga o IPTU dos passarinhos! Não, não é IPTU, é IPVA! Ah, é IPVA! Todos passarinhos tem que pagar o IPTU! Todos passarinhos tem que pagar o IPTU! Ok, a gente vai pegar a temporada! O que? O que? O mais rápido! O mais rápido! O mais rápido, senão ele não fugiu! Pode fugir! Agora a gente tá indo para capturar os animais silvestres! Estamos chegando na... A gente tá reunida estudando... Parece que isso é uma praia nessa calçada, mas não é! É apenas impressão! A gente parece que tá em Ipanema com esse piso, né? Mas, tudo bem! Tudo bem! A gente... Estamos trabalhando... Cheiro de tinta da porra! A gente tá chegando num local... Muito barro nessa porra de bairro! A gente vai chamar agora... Vem se eles se encontram! Vários animais... Sendo matra... Matra... Matralados! Maltratados! Como vocês podem ver... Tudo uma sujeira! Uma tremenda sujeira! Um prêmio! Um prêmio CS! Abandonado nesse ressunto! Um cachorro abandonado e... Um carro possivelmente roubado... Um carro possivelmente roubado... Daqui a pouco ele vai aparecer e vamos abordá-lo... Um carro possivelmente roubado... Um carro... Um carro envi!? Voltouclamen de todos...